O meu plano era fazer uma produção independente, e eu não queria saber de pai me exocrinando. Foi por isso que eu escolhi o Plínio. Eu sabia que ele não ia me criar problemas depois que a criança nascesse. Peraí, mas você que tá me criando problemas, você quer me ferrar! Não, não tô querendo ferrar ninguém. Não, você só quer mudar de produção independente pra toma que o filho é teu. Porque deu tudo errado, porque a fábrica onde eu trabalhava faliu, fiquei desempregada, eu tava grávida, eu não consegui outro emprego. Depois que ele nasceu ficou ainda pior. Eu não consigo tomar conta dessa criança e arrumar emprego, tá difícil! Aí você vem descarregar em cima de mim um filho que eu não quero ter. Peraí, mas moça, não deu pra economizar nada, nem uma pompancinha, pelo menos pra pagar uma babá pra criança? Não, não, não tenho nada. Eu vendi meu carro, entreguei o apartamento, eu tô sem nada mesmo. Olha que não pensa que é fácil pra mim vir falar que eu não tenho condições de cuidar bem do meu filho. E pedir pro Plínio ficar com ele por um tempo. Acontece que eu não tenho alternativa. Você é o pai, e vai ficar com ele sim. A Angélica não vai mais querer casar comigo quando souber disso. Calma, a gente não conta nada pra ela agora, deixa pra contar depois do casamento. Dá pra senhora esperar pelo menos, não dá? Não, não dá não. Já demorei demais pra resolver isso tudo. Mas... Mas fora que eu acho uma tremenda sujeira fazer isso com a garota. E o que você tá fazendo com o meu filho? Não é uma tremenda sujeira, não? Isso não pode ser resolvido assim num minuto, não, ainda mais no dia do casamento dele, poxa... Seara, você me usou nessa maluquice de ter filho. Você era poderosa, você não precisava de ninguém, nem do pai. Você garantia sozinha. Aí pegou, você veio me pedir arrego? Eu só não quero ferrar minha vida com isso. Vai todo mundo cair de pau em cima de mim. Fazer assim. Me dá o tempo de casar. Quem sabe assim, né? Eu não me ferro todo. Tudo bem, eu espero. Mas eu não saio daqui enquanto eu não abrir o jogo. Onde é que eu fico? No quarto, que era teu, que agora é meu. No meu quarto. Vamos lá, 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 não vai entrar ninguém. Mas vambora agora, vambora, vambora. Vai que eu levo essa coisa. Vambora, vambora, vambora. Pliny, meu filho. Daqui a pouquinho, sua noiva tá pronta. O que foi que aconteceu com você, meu filho? Tá tão assustado. Ave Maria, parece que viu um fantasma. Tá branquinho, que nem o papel. Não aconteceu nada não, mãe. Não? Não, não. Suas mãos estão tremendo, meu filho. O que foi, meu querido? Eu já sei. É a emoção do casamento, não é? É, deve ser isso. Eu sei. Só pode ser isso. É claro, meu amor, é claro. É um passo muito profundo que você vai dar em sua vida. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Você vai ser um bom marido, um ótimo pai. E vai, sabe, tomar conta de sua família. Cheguei aqui, meu querido, minha delicinha. Agora faça um favorzinho pra sua mãe. Vai lá fora e veja se os carros estão todos prontos. E põe a limousine da noiva bem aqui na porta de casa. E Josivaldo, Josivaldo tem que ir no carro da noiva. Cadê aquele traste? Cadê aquele traste? Já sei. Deve estar se vestindo. Demora mais que uma noiva. Eu vou lá chamar aquele parasita. Ô meu Deus do céu, vai me atravesse, Josivaldo. Gente, dá pra pegar assim. Não, 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 não. Bruno, Bianca. Já estão prontos? É, muito tempo, né, pai? Estou morrendo de fome já. É, mas a Cícera disse que a gente só pode comer depois do casamento. Poxa, chegou e nem veio me dar um beijinho, meu rei. Hum, esse aqui é o primeiro de muitos que eu vou te dar durante o dia todo. Agora me conta, como é que estão lá as obras? Hum, eu mandei fazer uns anexos. Que é nisso, nos anexos, que a gente faz a obra encarecer e acaba ganhando mais dinheiro. Mas não vamos falar sobre isso agora, não, né? Vamos falar depois do casamento. Isso, vamos, vamos que o pessoal já tá saindo pra cerimônia, vem. Vamos, Bruno, vamos, vamos, Bianca. Não, pai, vai indo na frente que eu vou aproveitar pra falar com a Daiane e com o Michael sobre o nosso projeto, né, que a gente quer abrir um comitê da juventude de poto lá na Comunidade da Pedra, né? Parabéns. É, muito bem, muito bom. Não, então, tudo bem. Então você faça isso, mas não demora, tá bom? Tá. Até logo. Boa, arrasou, maninha. Valeu. Boa. 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 Tchau.